Aí as candidatas em desfile em conjunto ao Musa Verão Chaves 2023 na Passarela, numa vasta programação, teve antes o Mister Verão e agora a Musa Verão Chaves 2023, fazendo parte do Festival do Vaqueiro e do Pescador. Aí foi na Orla de Chaves, minha gente, para um grande público que se fez presente. Tivemos desfile individual agora em conjunto e em instantes vamos saber qual será a Musa Verão Chaves 2023. E a plateia aí marcando presença para valer. Você está vendo pelo programa Arte TV de Macapá, pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, Arte TV, Sérgio Lacerda. Lembrando que o programa não é gravado, quer dizer, não é live, é gravado, editado e é todos os dias. Olha aí a mesa julgadora aí, minha gente, a galera aí. Firme e forte. Obrigado aos nossos patrocinadores e a todos aqueles que estão colaborando direta e indiretamente no nosso trabalho. Viemos lá de Macapá, ainda tem outras reportagens de eventos ao qual estaremos cobrindo com vocês. Está certo? Muito bem. Está confiante na sua vitória? Com certeza! Eu vim aqui com ele, eu vim fazer um seguinte, eu vim fazer um ex-lito, 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 eu vim fazer um ex-lito. O que é que é exatamente o que eu quero fazer uma vitória? Eu vim fazer um ex-lito, eu vim fazer um ex-lito, eu vim fazer um ex-lito. O que é que você vê? Outra pergunta. Está preparada. É uma coisa de tudo, linda, maravilhosa. E eu sei que você tem forte chance de ficar melhor um toqueante na nova luta, mas o vale é participar, é verdade. É verdade que você veja para as outras, como é que a gente vai tornar a luta desse ano no Festival do Vaqueiro. Vale participar, vale até ter cabelo escaldado. Do lado está lindíssima a Edilang, rocha, e daqui a pouco sai o Jesus Sabe, maravilhosa. E aí, como é que você está preparada? Lá chegando a sua hora. Eu estou muito emocionante, estou com uma questão de ser nada do meu melhor, porque é o primeiro dia que eu vi. E eu me aventurei aqui em Vila, eu fui para as férias, mas eu também estou reciclutando aqui em Vila. A arte de verão. Qual a mensagem que você deixa para aquela que não se torna hoje a Fusa Verão de Chaves 2021? A arte de verão. Eu já envelhei a imagem de Vila. Eu já envelhei a imagem de Vila em Vila. Eu estou reciclutando o Vila em Vila em Vila em Vila. E aí, Gerson, está chegando a hora tão esperada. O que é o Vila em Vila? Minha primeira vez. O depósito bateu mais do que a Fusa Verão 2020. Então, é da Fusa Verão 2020. A primeira Sabrina Souza, que fez uma excelente apresentação na passarela do Musa Verão 2020. Vila em 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 Vila, com a Vila em Vila em Vila em Vila em Vila. Parte, bebê! É a primeira vez que você partiu no concurso, beleza? Primeira vez. Primeira vez. Aham. Como foi? O pessoal foi até a sua casa, foi até o seu colégio. Como foi para convidar vocês? É a primeira vez que você partiu no concurso, beleza? o sol dançou outra vez na montanha do marazão hoje estamos em festa eu quero te mostrar e já me sente melhor a gente vai te receber a manha vai te puxar e já vai te esperar e já vai te esperar eu quero perguntar uma coisa três coisas aqui nos da emporo na sua casa, nos seus corais como coisa até chegarem até vocês, o pessoal aí da organização e certo o pessoal tem que ser e esse foco no dia da organização o pessoal tem que ficar com um salve foi da galera chegar até você foi no seu colégio foi da sua casa através de amigos nós estamos em casa foi E aí, o Iasmin Ferreira, entendeu? Daqui a pouco sai o resultado, né? Iasmin Ferreira. Foi bom para encontrar você. O pessoal da organização do evento do país do Veiro Chaves, dois mil e três foram até a sua casa, até o colégio, foram até a sua cidade e os seus amigos. Até que vai para você fazer um momento. E agora o segundo lugar, nós tivemos do Musa Verão a Elzivânia Figueiredo, uma belíssima de uma ouro, eu pensei que era, no caso, ela, mas pensei errado, calculei errado, Elzivânia Figueiredo tirou em segundo lugar, do Musa Verão, na classificatória, e a ganhadora, adivine quem foi, Yasmin Ferreira, a nova Musa Verão Chaves 2023, uma morena também espetacular, correto, dentro do Festival do Vaqueiro e do Pescador, vocês acompanharam aqui pelo programa Arte TV, num dia de sol, num dia belíssimo, hein, um grande público se fez presente, a programação durou em torno de, passou um pouco de uma hora, né, a duração para a escolha da Musa Verão 2023, mas é isso, você vai mergulhar no mix de amor Vem conhecer o nosso cartão postal, nossa cultura e alegria no Festival Temos orgulho de nossa origem, respeitamos nossa cultura, passada de geração a geração Os grandes pescadores, os grandes seringueiros, e os travos vaqueiros, o grande recanto espetaleiro Adrenalina vai a pio, com nossas competições, pescaria e corrida de cavalo É manhã, o sol nasceu outra vez, na pérola do Marajó Hoje estamos em festa, e eu quero te mostrar, o que Chaves tem de melhor O travesti pra te receber, a praia pra te bronzear, a faroroca vem nos brindar com seu show Muitas belezas tem por aqui, impossível não se apaixonar Vou torcer pela rainha, a mais bela do Festival No Festival, no vaqueiro e no pescador, você vai mergulhar no mix de amor Vem conhecer o nosso cartão postal, nossa cultura e alegria no Festival Temos orgulho de nossa origem, respeitamos nossa cultura, passada de geração a geração Os grandes pescadores, os grandes seringueiros, e os travos vaqueiros, o grande recanto espetaleiro Adrenalina vai a pio, com nossas competições, pescaria e corrida de cavalo O roteiro é pura emoção No Festival, no vaqueiro e no pescador, você vai mergulhar no mix de amor Vem conhecer o nosso cartão postal, nossa cultura e alegria no Festival E pra começar tudo na luz, a primeira noite é pra Jesus, a alegria vai nos contagiar Toda essa festa é pra você, vamos brincar pra valer No Festival, no vaqueiro e no pescador No Festival, no vaqueiro e no pescador, você vai mergulhar no mix de amor Vem conhecer o nosso cartão postal, nossa cultura e alegria no Festival Realização, Prefeitura Municipal de Chaves É amanhã, o sol nasceu outra vez, na pérola do Marajó Hoje estamos em festa, eu quero te mostrar, o que Chaves tem de melhor Luta triste pra te receber, a praia pra te bronzear, a parouroca vem nos brindar com seu show Muitas belezas tem por aqui, impossível não se apaixonar, vou torcer pela rainha, a mais bela do Festival No Festival, no vaqueiro e no pescador, você vai mergulhar no mix de amor Vem conhecer o nosso cartão postal, nossa cultura e alegria no Festival Temos orgulho de nossa origem